Música Tem muita coisa boa pra acontecer aí ainda Vamos nessa? É terapia, tchau Música 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 Pedal sonoro Pedal sonoro Música Já dizia Marley Quando o reggae bate Eu não sinto dor Eu meditava Na beira do mar Batungando meu tambor Então gente, meu nome é Luiz Eu faço parte do coletivo Pedal Sonoro Tô desde o início aí dessa Dessa história A gente Enfim, começou tudo como uma grande brincadeira Enfim, com uma caixinha de sol na bicicleta Mas teve, depois de algumas poucas edições Já tinha uma galera grande pedalando com a gente E, enfim, após as bicicletadas regulares Que a gente começou a fazer E ter bastante presença de público Bastante... A galera aqui de Niterói acolheu muito bem essa ideia O Pedal Sonoro também progressivamente Ele foi se envolvendo, né? Com toda essa questão que envolve a ciclomobilidade na cidade Então já realizamos diversas campanhas aqui na cidade Algumas delas nacionais, como Bicicleta nas Eleições Está em curso a campanha Bicicleta nos Planos Ambas que são realizadas e fomentadas pela UCB, União Cicleta do Brasil Então de lá pra cá, né? Desde 2013 até hoje Estamos aqui iniciando aqui no primeiro Pedal Sonoro do ano Muita luta, né? Muitas alegrias também e algumas conquistas, né? Niterói é uma cidade perfeita pra se pedalar Curtas distâncias É... Enfim É... Visual bonito Quase... A cidade é praticamente quase toda plana Então a gente segue cobrando aí, né? Pra que o poder público também faça a sua parte Pra que a gente possa ter em breve aí uma cidade Onde pedalar seja uma atitude sobretudo prazerosa, né? E não envolva tantos riscos como acontece atualmente Então é isso aí, Pedal Sonoro da área Um forte abraço aí pro Planeta da Bike Valeu, valeu Vem, Marcelo! Vem, Marcelo! Vem, Guaduco, Bereninha! Vem! Vem! Vem, Marcelo! Alô, alô! Vem, Marcelo! 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 O que é isso? O que é isso?